Com o senhor Ribeiro, seu esposo, e a senhora hoje é uma gestora executiva, centralizada, mas centralizada dentro de um coletivo que ele se transforma cada vez mais forte dentro de uma individualidade a qual ela aparece. É por isso que eu te parabenizo, por essa flexibilidade. É por isso que eu não me canso de dizer que são 30 anos de trabalho, são 30 anos de corpo a corpo, são 30 anos, às vezes pagando uma energia, um bujão de gás, uma cesta básica, são pessoas passando fome, são pessoas que têm ali no político, que não acreditam mais e são poucos a qual eles acreditam, às vezes não deixam certo pelo duvidoso. E eu te desejo toda a sorte do mundo. Eu te desejo sucesso na sua caminhada. Nós só não caminhamos juntos. A senhora sabe muito bem por quê. Mas se tudo conforme a trajetórias, as articulações políticas, aí nós vamos andar juntos. Mas eu tenho uma palavra, o meu irmão é candidato a prefeito. Será assim é? Ele nunca disse isso. Mas é Deus que conduz. Ele é meu sangue.